Música Olá meus amigos do Youtube, sejam todos bem vindos a mais um vídeo aqui no canal Ciência Anomismática E meus amigos, aqui em casa tá chovendo pra caramba e mano, tomara que não saia tanto barulho aí na gravação, vamos que vamos No vídeo de hoje eu vou mostrar toda a coleção aí do quarto dólar, tanto dos estados americanos como dos parques As moedas dos estados americanos estão ali no coin holder, mas eu vou tirar todas elas pra colocar aqui no álbum Só pra que vocês possam apreciar a coleção, tá certo? É mano, vai dar trabalho, então deixa o like no vídeo aí, porque vai dar trabalho pra caramba Mas sempre o melhor pra vocês aqui no canal, tá certo? Então eu vou tirar todas as moedas aí do coin holder e vou passar pro álbum Pra que vocês possam ter a apreciação das moedas e também das moedas que eu não tenho e quero comprar, beleza? Vamos que vamos! Bom galera, vamos lá, já tirei aí todas as moedas do coin holder, mais de 50 pecinhas, tá certo? Tirei todas, coin holder aí, vou ter que trocar um por um Mas assim fica melhor pra que vocês possam ver a coleção completa, a coleção inteira Na verdade, estão faltando aí apenas 5 moedas pra eu completar essa coleção E são justamente as moedas que eu quero comprar, caso você tenha aí, tá certo? Entre em contato aí através dos meios que nós deixamos no link, na descrição, pelo nosso Instagram Pela loja de Lúcia Moedas, enfim, tem várias formas de você entrar em contato conosco aqui, beleza? Essa série de moedas, galera, teve início lá em 1999 E de 1999 até 2008 foram cunhadas 5 moedas por ano, galera Totalizando 50 moedas dos Estados Americanos E em 2009 foram feitas as moedas dos Distritos Federais E a primeira que me falta é do Distrito Samoa, beleza? Então a primeira pecinha que eu não tenho, se você tiver, já entra em contato aí É a pecinha Samoa da Saga dos Distritos, tá? As moedinhas dos Estados, eu já tenho todos os Estados Americanos, tá? Eu tenho aí as 50 peças dos Estados Vamos para a parte vermelha do álbum, que são referentes aos parques, tá? Aqui eu tenho 4 moedas faltando A primeira moeda é de 2010, tá? O Parque Oregon Se a pronúncia estiver errada, mano, vacilo aí Mas vocês estão me entendendo, beleza? Então essa é a primeira peça que está me faltando Em 2011 e 2012 eu também tenho peças faltando, tá? Em 2011 eu tenho 2 peças E no ano de 2012 eu tenho 1 peça faltando, tá? 2012 eu tenho a peça do Porto Rico faltando, tá certo? Essa pecinha aqui em 2012 E em 2011, quais são as 2 que me faltam? É Mississipi, tá? E a Pensilvânia Lembrando que são dos parques, dos Estados Eu já tenho, tá bom? E 2013 em diante já está tudo completo, tudo fechadinho Tudo certo entre as moedinhas dos parques Até o ano de 2021, tá bom? Então de toda a coleção me faltam 5 moedas Uma moeda do Distrito Federal, Samoa, tá certo? Uma moeda do Distrito, da parte azul Não são dos Estados, tá? Dos Estados estão todas completas Então a Samoa do ano 2009 E dos parques me faltam uma de 2010 Que é o Oregon, tá? É a primeira peça do parque que me falta Do 2011 me faltam duas pecinhas Que é Pensilvânia e Mississipi, beleza? Duas pecinhas que me faltam dos parques E 2012 me falta o Porto Rico, tá? Lembrando que são dos parques americanos Eu estou repetindo isso porque muita gente, eu tenho certeza Vai entrar em contato tentando vender as moedas dos Estados Mas as moedas dos Estados eu já tenho, tá bom? Só me falta do Distrito, Samoa, beleza? E aí por quanto é que eu comprei essas peças? Os Estados americanos eu comprei de um vendedor E os parques eu comprei de outro vendedor Os parques e os distritos, tá? Então teve duas negociações aqui Em ambas as negociações eu paguei 4 reais por moeda, certo? 4 reais em cada moeda da coleção Então o mais viável é sempre vender e comprar de quem mora perto, né? Porque se você for mandar pelo correio, mano Só o correio é muito mais caro do que a própria moeda E aí acaba não compensando comprar via correio A não ser que você faça aí vendas de outras moedas Pra fazer com que o frete seja viável, né? Ou seja, você vender outras moedas, outra coleção Pra compensar o frete Se você for vender só essas 5 moedas pelo correio Mano, só o frete eu vou ter que pagar mais caro do que as próprias moedas Mas, dependendo de onde você mora Se você morar em Recife, é melhor ainda Entre em contato com Lúcia E a gente vai negociando pelo valor da peça Sem precisar de frete, beleza? Se você gostou das informações, deixa aquele like aí Pra ajudar o nosso trabalho Se inscreve no canal, ativa as notificações E participa dos nossos sorteios, galera Os sorteios em breve estarão aí encerrados por um tempo Então participa dos nossos sorteios Oportunidade de ouro pra vocês Mais de 5 mil reais em prêmios, beleza? Valeu e eu te espero no próximo vídeo Tchau 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 Tchau